Nunca vi um justo, desamparado não Nem a sua descendência, amém de garpa Nunca vi um salvo, que não goste de cantar Ele louva a Deus, pois tem motivos, e sobra pra louvar Se o inimigo vem contra ele, como um gigante verás Ele levanta as palmas do Espírito e diz que terá contra nós E o gigante furioso cai por terra, não pode prevalecer Pois quem está na frente não perde em batalha, é miserável vencer Quem é crente, cante aleluia Quem é salvo, tem vitória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem vence é o povo de Deus Quem é crente, cante aleluia Quem é salvo, tem vitória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem vence é o povo de Deus Eu nunca vi um justo, desamparado não Nem a sua descendência, amém de garpa Nunca vi um salvo, que não goste de cantar Ele louva a Deus, pois tem motivos, e sobra pra louvar Se o inimigo vem contra ele, como um gigante verás Ele levanta as palmas do Espírito e diz que terá contra nós E o gigante furioso cai por terra, não pode prevalecer Pois quem está na frente, não perde em batalha, é miserável vencer Quem é crente, cante aleluia Quem é salvo, tem vitória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem vence é o povo de Deus Quem é crente, cante aleluia Quem é salvo, tem vitória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem vence é o povo de Deus Quem é crente, cante aleluia Quem é salvo, tem vitória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem vence é o povo de Deus Quem é crente, cante aleluia Quem é salvo, tem vitória do céu O inferno se levanta, mas não adianta Quem vence é o povo de Deus Quem vence é o povo de Deus Quem vence é o povo de Deus